Olá, eu sou a Raquel Reis e escrevi um conto para vocês. Não liguem aqui ao cenário, ok? Sabem? É que eu estou de quarentena e aqui no conforto da minha casa. Ora, então vamos lá. Era uma vez Francisca, uma menina que vivia com a sua avó Emília junto ao mar na bela cidade de Peniche. A nossa menina andava numa fase muito difícil, desde a mudança para o quinto ano. Sempre fora muito meiga e amiga de todos. Contudo, agora, andava aborrecida, mal-humorada, respondona, preguiçosa e a avó estava a ficar preocupada e um pouco desgostosa. Certo dia, da cozinha, a avó chamou. Francisca! Desce do quarto e vem aqui se faz favor. Que seca, avó! O que é que queres? Leva, por favor, uns biscoitos à vizinha Maria da Ajuda. Acabei de os fazer. Por que não vais tu, avó? Estou cansada. Cansada? Há uma hora que estás a ver televisão no quarto. Sim, mas já fiz a cama e os TPC de matemática. Francisca, estás de férias, sinceramente. De caminho, levas o lixo se faz favor. Ao voltar, a avó repreendeu. Francisca, tira-me essa cara feia. Que aborrecimento! Eras tão querida para todos. O que se passa? Conta, avó. Nunca mais telefonaste às tuas amigas? Ou pediste-te para virem cá brincar, jantar, dormir? Elas estão uma seca! Só querem saber de roupas, penteados, unhas, rapazes. Não tenho paciência! Então, e jogar a bola aqui no Largo? Os rapazes agora também só falam em miúdas. E fazem vídeos para o TikTok. Milhaque! É patético! Bom, praia não te apetece. E os teus primos? A quem ligavas constantemente? E que te adoram? Põe-me surda! Falam aos gritos! E aquelas gargalhadas? Cargalhadas, Jesus! São muito bebês! Não dá? Oh, valha-me, santa em grácia! O que faço eu contigo? Se ao menos a fada madrinha me pudesse ajudar, como nos filmes, pedia-lhe que te pusesse a dormir por um mês, a ver se acalmavas. Que tola, avó! Tens cada uma! Nisto, uma figurinha esvilaçante e meio destravada surgiu à janela da cozinha, deixando atrás de si um rastro de luz e energia positiva num cenário mágico. E de óculos na ponta do nariz e varinha em riste-te, Abra, cadabra! Que adormeças e voltes a despertar para a vida! Num piscar de olhos, Francisca cai num sono profundo, mergulhando no sofá. Ai, fadinha! O que fizeste tu? Caramba, Emília! Estava a ver que não me chamavas! A miúda anda impossível! Mas deixa, agora tem sossego por um mês. Não, fadinha, era uma brincadeira! Eu vou acordá-la, isto passa! Na, 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 na! Agora é tarde, deixa assossegada que ela está bem. Até daqui a um mês! A avó ficou sem fala, estava muito arrependida por se ter queixado, mas percebeu que não havia nada a fazer. Passados dois dias, o mundo acordou com a notícia de um vírus terrível e que matava rapidamente. Não se falava noutra coisa. Ensinava-se as pessoas a lavarem bem as mãos, a usarem máscara e luvas e a ficarem em casa. Aos poucos, foi fechando quase tudo. Até eles, cafés, restaurantes, cinemas, museus. Ainda por cima, estávamos no verão. Passado um mês, heis chegada a hora de Francisca acordar. Ai, avó, que sono me deu! Podemos ir à praia hoje? Posso convidar a Leonora, Rita e a Beatriz para irem connosco? Nisto, a avó conta a Francisca o que se passar. O quê, avó? Não posso ir à praia, nem visitar os primos, nem estar com as minhas amigas, nem jogar a bola ou ir a lugar algum. Mas como? Com paciência, a avó explicou tudo detalhadamente e a neta se sentiu semvergonhada pelas suas atitudes. Vivia numa cidade maravilhosa. Tinha tantos amigos. Uma família fantástica. A avó era nova e ativa e levava a todo lado. E agora? Agora? O que me dizem vocês, meus queridos? Pois é. O desfecho ainda não o conhecemos. Porém, sabemos que tudo irá passar. Há que ter esperança. Então, quando isso acontecer, vão a museus, vão ao cinema, a espetáculos, à biblioteca. Divertam-se em família com os vossos amiguinhos. Ok? Não fiquem só no shopping a comer hambúrgueres. Enquanto não passa, lavem muito bem as vossas mãozinhas. E não esqueçam aquela parte das unhas. Está bom? E espalhem amor, alegria, magia, cor. O mundo precisa tanto de vocês, meus amores, se vocês soubessem. E agora, façam comigo em linguagem gestual para a despedida. Eu gosto muito de ti. Mais uma vez? Vamos lá. Eu gosto muito de ti. Beijinhos! Tchau, 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 tchau.